O pagodinho dá pra eu mover Conte brevemente um pouco da sua história E aí galera, meu nome é Fernanda Borges O meu bug é Borges Eu tenho 22 anos Moro na comunidade de Paraisópolis Desde que eu me entendo por gente Aí eu vim pra cá com 3 meses Eu sou artista Eu cuido de um coletivo que visa a divulgação de artistas da comunidade Onde eu faço entrevistas E trago conhecimento de entretenimento Pra todo mundo da quebrada saber O que é arte e o que é ser artista Oi? Qual a maior dificuldade em manter o seu projeto E o que poderia ser feito pra se tornar mais fácil? Bom, a maior dificuldade que eu presenciei e presencio até hoje no meu projeto É a questão de recursos A gente não tem total apoio Em questão financeira Em questão de coletivos Onde a gente consiga Um equipamento bom Uma sala boa pra fazer entrevistas Ou até mesmo um local que a gente fala assim Vamos criar aqui A gente não tem esse tipo de lugar E se a gente tem É porque a gente foi muito suada E conseguiu encontrar uma parceria ali Que ajude aqui Mas não é algo sólido Que a gente fala assim Vamos por aqui E vamos manter E dá pra conseguir tipo Por um ano É totalmente incerto Sabe? A gente consegue fazer isso aqui hoje Mas talvez Não no próximo final de semana E você tem que correr pra isso E as vezes a qualidade pode ser Vida de um celular E as vezes pode vir de uma câmera E tipo É sobre isso Não tem Uma estabilidade financeira E nem Nenhum apoio assim Do pessoal daqui Tanto que eu criei um verso de mim Porque eu como artista Eu não me senti apoiada E vista Sabe? Diante das coisas que eu via na comunidade Porque eu vejo muita arte aqui Como eu disse E eu falei assim Meu Assim como eu Ninguém é visto Então vamos fazer esse pessoal Ser visto pelo que faz aqui Tanto que eu dou Esse local de fala pra todo mundo De todas as artes Pra que sejam vistos, ouvidos E eu acho muito importante As pessoas saberem O que é a arte E o que as pessoas fazem Tipo Porque a gente não tá fazendo hobby Sabe? Que também é um trampo Porque todo mundo acha que Trampo é ser advogado É ser médico Mas é muito além disso Entendeu? E a outra pergunta era o que Desculpa, eu esqueci Qual era a maior dificuldade? O que poderia ser feito Pra se tornar mais fácil? Pode ir Então, o que eu poderia Tem muitas oportunidades Que são alguns núcleos Que tem na nossa comunidade Que eu vejo ter visibilidade E eu não vejo Tipo Essa assistência De ouvir Os nossos projetos Porque aqui tem muitos coletivos Muitas ONGs Que tão fazendo tudo Com o próprio recurso Que tão procurando por aí Eu procuro recursos Fora da nossa comunidade Sendo que eu sei Que tem muita gente aqui Que poderia assim Dar uma sala pra gente Poderia dar um computador Que passam um documento E aí é tipo assim É dar gente pra gente Pra poder mundo ver nós Entendeu? Então tipo assim Eu acho que é esse local De tipo assim Mano, se eu posso E eu tô no mesmo lugar Que eles Que tão correndo por nós todos Porque eu não dou uma sala Porque eu não consigo Arrumar um computador Se eu tenho esse recurso Entendeu? Que eu acho que é muito diferente De você não ter Aí beleza Eu posso todo mundo junto E procura ter Mas alguém que eu vejo ter Que tem questão de Tem mídia aqui na nossa quebrada Para isópolis Ele é visto de todas as formas Seja positiva e negativa Então tipo assim Dá o local de fala Pra gente daqui também Entendeu? Dá oportunidades Abrir uma reunião Onde venham todos os coletivos Falarem do que fazem Eu acho que pode ser Essa questão da comunicação Porque não tem essa comunicação De falarem assim Ah, tem mais coletivos aqui Vamos ver o que vocês precisam Pra poder fazer acontecer Porque eu vejo O recurso visível E a gente não chega até isso Sabe? Então eu falo isso Porque o Humberto tem um ano E três meses E não foi o apoio de pessoas Tipo Que são Feitas pra isso aqui Pessoas que deveriam estar Apoiando a gente Não foram com elas Que o Humberto foi criado Foi com gente Da mesma minoria que eu Que foi indo atrás de equipamento Que me ajudou até hoje Eu tenho muitos coletivos Que me ajudam E não foi assim A gente foi tudo Tentando sozinho Pegando material emprestado Se virando Pra poder fazer tudo acontecer Entendeu? É algo que a gente se orgulha É assim Como nós que fizemos Mas é triste Ver que a gente teve Que se matar Pra poder fazer rolar Sendo que a gente sabe Que poderia ter algo Que desse suporte pra gente Falei demais A arte pra mim É porque Vou dar o exemplo De quando eu criei Um março de mim Quando eu criei um março de mim Eu perdi o emprego Na pandemia Eu tive que trancar a faculdade O meu padrasto faleceu E eu tive que Tipo Ser o pai da casa Sabe? A minha mãe Não teve um bom impacto Referente ao falecimento dele E aí eu tive que Eu me lidei Numa situação De eu tinha que ser Mãe e pai Das minhas irmãs Eu tive que fazer tudo Exatamente assim Sabe? Envirrar meu quadrasto Mudar de casa Tudo, tudo, tudo sozinho E aí Obviamente Tudo isso ia ter um retorno Que foi eu ter depressão E ansiedade Generalizada E aí Porque eu não conseguia olhar pra mim Porque eu tava sentindo Que eu tinha que cuidar das minhas irmãs E aí O que que eu fiz? Fazer uma poesia atrás da outra Uma poesia atrás da outra Porque tipo assim Quando eu era pequena Comecei a poesia com 13 anos É só pra recapitular Fazer comecei a poesia com 13 anos E aí Eu também tinha problemas familiares E aí Eu escrevia Tudo aquilo Eu tinha muitos diários Muitos E aí Eu fiz o que? Voltei pro hábito Eu cresci Eu parei um pouco de poesia Parei um pouco de arte Fui pro negocinho Que todo mundo cria Naquele destino Que nossos pais deixam Que é tipo Vai arrumar um emprego E tal E tal E tal E aí Eu não tinha tanto tempo Pra poder fazer poesia Diariamente como antes Mas sempre arrumava um Momentinho pra me escrever E aí Dentro de tudo isso Que eu tava sentindo Eu só conseguia escrever Eu não conseguia falar Pra outras pessoas O que eu tava sentindo Referente à morte dele Eu não conseguia falar Nada sobre o que eu tava sentindo Sobre tudo aquilo Que tava rolando E eu conseguia na poesia E aí na poesia Eu não estudava Na poesia Eu falava tipo assim Ai, então vamos por aqui Que vai dar certo A poesia me dava esperança Então tipo assim E quando elas comentam E quando elas comentam Quando elas curtem E compartilham Eu fico Nossa, eles gostaram Eles gostaram da minha história Eles me ouviram Então se eu sinto isso Eu entendo que as outras pessoas Também sentem Inclusive eu sou muito grata a isso E as pessoas também Têm esse feedback De tipo Olha, Fernando Comecei a escrever por causa de você Ah, voltei a pintar Por causa de você também Meu, você me motivou Eu fico Mano, vem com a gente Vamos fazer isso voltar Dentro de você Ou vamos fazer aflorar também Então o impacto pra mim na arte É que a arte salva Eu falo isso pra todo mundo A arte salva Porque ela me salvou Entendeu? Muitas vezes eu falo assim Eu não aguento mais E aí eu fui escrever E aguentei E agora eu tô aqui E eu aguento também na poesia Eu aguento na arte E muita fé Que eu acho que a fé É algo que Não precisa de nome Não precisa de religião É algo que você acredita E te faz manter Na esperança de dias melhores Então esse é o impacto Eu acho Então Um dos meus maiores sonhos Tipo Do ápice Que tá lá em cima Na listinha É viajar pelo mundo Conhecendo todos os tipos de arte Tanto arte quanto artistas E conhecer histórias Pessoas, sabe Eu, nossa Quando eu penso nisso Meus olhos brilham Eu fico assim Eu quero Eu sinto isso como meta mesmo De tipo assim Ir pra lugares E conhecer tipo A história daquele artista Porque tipo assim As artes Elas têm sua história E aí Muitas pessoas usam isso Como válvula de escape Então eu gosto disso De conhecer as pessoas E aí sabe Tipo Ah, de onde veio a sua arte? Por que você fazia? Entendeu? Porque todo mundo tem a sua história Ninguém simplesmente começa a fazer algo Tem que ter um negocinho ali Que você fala assim Foi a partir daqui Que eu comecei Então o meu maior sonho É viajar pelo mundo Conhecendo artes e artistas E também eu gostaria De tipo Propagar um verso Sabe Ter vários núcleos Dar um verso de mim Onde todo mundo Fosse divulgado Todo mundo Fosse reconhecido Pelo seu trampo Sabe De tudo quanto é maneira Era isso Para dar para mim Representar a força Representar a história Representar muita fé Porque aqui muita gente Precisa dela Para conseguir acordar Todo dia de manhã E enfrentar mais um dia de luta E muita história E muita arte também Eu vejo arte De tudo quanto é jeito Aqui Todos os lugares que eu vou Ver com as vielas Eu vejo quanto as pessoas Gostam de arrumar sua casinha Gostam de pintar Algumas pessoas fazem grafite E eu acho isso muito legal Mas eu acho que tem Uma representatividade muito grande Que é essa força e fé É uma coisa que abrange muito Quando eu vejo a quebrada Sabe Porque tem que ter Muita força e muita fé Para continuar Diante de tudo Que a gente vive Tanto quanto o país Quanto quanto Uma pessoa da periferia Mesmo Eu gostei Prazer Eu sou escrita Tropeço em palavras E escorrego nas bíblas Nunca fui boa em pontos finais Carrego no peito Um refrão de sentimentos E a cada estrofe Busco melhorar Às vezes me encontro torta Como as letras expostas E um dia de embriaguez Busco pular para o futuro Como em alguns momentos Pula as linhas de cada texto Nunca consegui me escrever Mas sempre escrevi sobre a vida Mas nunca soube viver Por isso eu faço arte Poesia Pra sobreviver Não se lembrou Vamos gefin Riche Desmarro Detribui Vamos nos ver I você Vamos nós Obrigado.